Então vamos lá né, tamo de volta aqui com seu lindo youtuber que faz vídeo sentado no chão da sala É esse mesmo, eu já vi algumas pessoas perguntando isso, é diferente né, mas é o melhor lugar aqui pra mim Eu acostumei com esse local, vocês também acostumaram e é vida que segue, vida que segue Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado a gente faz agora tudo bom com você que tá assistindo Então eu tô muito bem, espero que com você tá aí, que tá do outro lado aí também esteja né Hoje eu tô de volta aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo respondendo os comentários Que vocês mandam coisas demais e tem muita teoria, muita coisa, muita pergunta E algumas informações que tiveram até inscritos que passaram Então você que viu esse título aí, ficou assustado, é pode ser que isso aí seja verdade Mas antes de tudo, antes de eu começar esse vídeo, eu queria pedir que você clicasse no like Que é muito importante e vai me ajudar demais na divulgação desse vídeo né Tem que clicar aí porque o youtube dá relevância aí e tudo mais né E eu queria falar uma coisa importante aqui também Eu sou uma pessoa né, que não sei se vocês sabem, eu jogo muito, eu gosto muito de jogos Apesar de ultimamente eu não tenha tido tempo Mas eu gosto muito de jogar Fortnite, eu gosto muito de jogar PUBG Eu gosto muito de jogar um monte de jogo aí de tiro né E que eu sei que muitos de vocês não gostam só de The Walking Dead como também gostam disso Então eu queria saber se vocês querem que eu traga algum conteúdo de jogos, alguma coisa assim Jogando no PC né, claro, se vocês quiserem coloquem nos comentários Vamos começar com isso aqui Sussurradores tem acampamento? Ninguém aguenta ficar andando com mortos com fome e sede Então, se você não prestou muita atenção no último episódio Então você não viu que a Lydia falou o seguinte Ela contou que eles não tem o acampamento definido Mas que eles colocam acampamentos temporários Isso porque também eles passaram a andar com animais no meio de zumbis e tudo mais Mas eles não são zumbis que não precisam de comer e tudo mais Eles precisam ainda de comer, eles ainda são seres humanos Então muito provavelmente o que acontece é eles deixarem os rebanhos de hordas Em algum local, algum ponto de referência Eles pararem em seus devidos acampamentos ali E lá eles passam noite, alguma coisa assim Dormem em quem precisa dormir, alimentam e é isso aí Eu não sei muito bem se os quadrinhos explicam essa questão Do que eles fazem com a horda de zumbis quando eles param no acampamento Se você souber alguma coisa aí, coloca nos comentários Mas é basicamente isso aí Cadê o reino? Não vi nessa primeira parte nem na segunda parte É um comentário que eu vi muita gente colocando aí Mas Maria, né, você que escreveu Eu não sei se você não prestou muita atenção na primeira parte O reino apareceu ali pelo menos umas duas vezes, alguma coisa assim Apareceu pouco, claro, mas apareceu sim Pra clarear um pouquinho da sua mente A última vez que o reino apareceu, se eu não me engano, foi no sétimo ou no oitavo episódio Quando o Henry é mandado lá pra Hilltop, lá pelo Ezequiel e tudo mais E ele tá com o pai dele lá no reino, entendeu? Ele tá indo, é... Mas em relação a ele não aparecer nessa segunda parte, você tá certo Ele não apareceu até agora E justamente porque esses primeiros episódios são introdutórios E como a introdução dos sussurradores se dão em Hilltop, massificamente, né Acabou então que esses dois primeiros aí apareceram em Hilltop Agora eu acho que os próximos podem até aparecer o reino e tal Que eu saiba, nesse episódio 11 que vai passar agora Vai aparecer o Ezequiel, vai aparecer o Jerry, vai aparecer a Carol Então fica tranquilo que você vai ver um pouco bem do reino ainda nessa temporada João, você noivou e não contou para os seus fiéis inscritos Porque se você está falando, se referindo a isso aqui Esse anel aqui, de compromisso Justamente como eu falei, não é um anel de noivado É um anel de compromisso, é de namoro e tal Não noivei não, até onde eu sei, não aconteceu isso ainda não Mas que o povo repara mesmo O povo fica reparando os mínimos detalhes do vídeo Teve um dia que, não sei o que aconteceu Acho que o Billy, meu cachorro, passou aqui atrás Só passou o rabinho dele assim O pessoal falou, ó o cachorro dele passou atrás, quem viu? Pelo visto você não engoliu mesmo a morte do Cole, né Querendo ou não, o Henry está substituindo o papel dele Isso eu já sabia, né, que o Henry está substituindo o papel dele Eu tenho falado desde antes do Henry crescer Já tinha spoiler disso E eu já estava contando aqui para vocês Agora essa questão de eu não ter engolido a morte do Cole Eu quero ver se achar algum fã que engoliu a morte do Cole Tipo, foi super bom, assim, engoliu, desceu Falou assim, ah, morreu, é, precisava morrer Ou se não, é, morreu, muito bem, foi uma cena digna Ou se não, caraca, que negócio pesado Fizeram um negócio pesado à altura Tipo, não teve nada relacionado a isso Você achar alguém é uma exceção Pode ter sim, claro que pode Mas a morte do Cole foi mal planejada Foi desnecessária Foi mal feita E afetou a história, muito possivelmente Está afetando The Walking Dead inteiro, hein Sua irmã poderia falar e não gritar risos? Isso, você nunca viu Você é pessoa novata no canal Que nunca viu ela gritando de verdade É pessoa novata Você é novata, você nunca viu ela em ação mesmo Aquele dia ela estava de boa É, qualquer dia ela está de volta E vocês vão ver que é o negócio, rapaz Episódio mais fraco do mundo Só conversinha e ação nada Ele está falando do episódio 10, o último Então, esse aqui é o típico fã Que não está contente com nada Assim, com todo respeito a você Mas você não está contente com nada Porque The Walking Dead o pessoal sempre reclamou Que faltava ação, faltava mais ação Faltava assim um momento de muita ação e tal Que o pessoal gosta de ver Fizeram isso na oitava temporada Eu concordo que foi uma cagada As histórias e tudo mais Mas teve uma chuva de ação Muito tiroteio, muita coisa E o que o pessoal fez? Reclamou Aí pegou, baixou um pouquinho o nível Agora está mais equilibrado A nona temporada está indo bem Fora audiência, mas na história e tudo Está indo bem sim Aí agora o pessoal está reclamando do mesmo jeito Amigo, The Walking Dead não é uma série de ação É uma série de drama Tem ação, tem tiro e tudo mais Mas o foco principal da série é na história Então eles precisam construir a história ali e tal Não é simplesmente a Alfa chegar ali Começa a tiroteio, facada Não, não, calma Cadê o filho da Michonne com o Rick? Que apareceu no episódio 6 da nona Ou era apenas uma ilusão da Michonne? Eu acredito que seja um morto Ou o sonho que ela tinha com o Rick De repovoar o mundo Realmente o filho do Rick com a Michonne sumiu Mas isso porque ele só apareceu no episódio 6 A Alexandria não tem sido mostrado muito E eu acho que vai a cada dia ser mostrada menos Isso porque esse problema dos sussurradores aí Esses vilões que vai resultar no final da temporada aí A comunidade base que vai passar a ser agora Está passando a ser R o top Então o foco de Alexandria assim Se você foi ver quando eu analisei as gravações Tiveram poucas gravações assim mais para o final em Alexandria E sobre essa teoria aí dele ser uma ilusão Alguma coisa assim Alucinação igual muita gente falou Eu realmente não acredito que seja isso Eu acredito que seja de verdade sim Até porque a Magna viu E eu acho que sim Vejo sim Eu acho que tem alguém cuidando dele lá em Alexandria No caso a própria Michonne né Voltou para Alexandria cuidando dele Então é isso aí Fontes dizem pela MC Twitter Que haverá 3 mortes no episódio 11 Essa aqui eu não sabia não Essa aqui para mim é novidade Tomei perdido com spoilers Até porque não está saindo tanta assim Muito relevante né Mas essa aqui eu não sabia não Teve até um pessoal que confirmou a dele Deixa eu dar uma pesquisada aqui De leves De leves É tem muita gente falando disso Mas eu não sei se é algo confirmado Mas fica aí no ar né Quem seria as pessoas que vão morrer nesse próximo episódio Falando isso a gente cria uma evidência na cabeça E será que o Luke e o Alden vão morrer então? Quebrar as expectativas? Ou será que só um deles vai morrer? Então quem mais morreria? Eu não sei Será que algum sussurrador vai morrer? Por isso que está contando esse número Algum personagem importante eu não sei se está previsto Para acontecer isso no episódio 11 Então vamos ficar com esse rumor aí Vamos pensar, refletir Coloca nos comentários o que você acha Beta, Beta, Beta Cadê você meu filho? Jovem aqui está cobrando a presença do Beta João Vitor quem que é Beta? A maioria das pessoas sabe quem que é Mas tem as pessoas que não sabem O Beta é o fiel escudeiro ali da Alpha Ele é um dos sub-líder Vamos falar o gerente dos sussurradores Ele é um cara gigante De sei lá quantos metros de altura Que tem uma barba Ele é fortão e tudo mais E ele não apareceu ainda Mas ele vai aparecer no momento necessário sim No trailer dessa segunda parte aí da nona temporada A gente viu ele aparecendo numa briga com o Daryl Ele vai aparecer, não sei se é no reino que vai acontecer isso Algo assim Mas vai ter uma treta ali de porrada Que ele vai dar uma sova no Daryl Porque o cara é monstro Mas fica tranquilo que logo ele vai aparecer Uma coisa de cada vez sem ansiedade João Vitor, o que aconteceu em Oceanside? Por que mal apareceu nessa temporada? Então, Oceanside eu realmente não sei Não aparece a vila nem as personagens Desde o salto temporal aí De sei lá quantos anos Elas sumiram Desapareceram E inclusive você pode ficar tranquilo aí Que não tiveram informações de gravações Daquelas atrizes Nem de Oceanside Depois aí Nessa segunda parte Então pode ser que elas nem apareçam mais Nessa segunda temporada Eu acho que elas ficaram reservadas Algo assim Lá pra décimo E uma evidência também Que me ajuda a concluir isso Foi que quando eu estive nos estúdios Lá de The Walking Dead Eu desci em Oceanside Eu andei lá Eu estive em Oceanside De verdade mesmo No estúdio Lá apesar de ser um lugar Que não podia tirar foto Eu não sei porquê Não tinha nenhuma mudança De cenário fora do normal Era simplesmente O lugarzinho lá Onde eles gravam Oceanside Não tem nada de mudança Agora Rio Top Como eu falei no vídeo Mostrei Eu vi diferença E essas coisas né Então eu não sei o que esperar De Oceanside É realmente um mistério Tomara que os sucessores Acabem com essas comunidades todas Porque a série era muito melhor Antes dessas comunidades O cara tá revoltado Esse aqui é o comentário Do cara conservador Do The Walking Dead Que gosta do The Walking Dead antigo Se você for perguntar Pra maioria dos fãs Antigamente era bem melhor né Mas realmente Se você for dar uma olhada A queda de The Walking Dead A queda de audiência Um pouco da qualidade Aconteceu justamente Quando entraram Essas comunidades novas Quando entrou Alexandria Ainda até que não Mas aí depois entrou Rio Top Reino e tal Aí já começou essa queda Não passou a ser tão relevante Mas isso não é culpa Dessas comunidades Nem nada disso Tem uma parcelazinha de culpa Mas a principal culpa É a da produção Eu gosto de botar a culpa No Scott Gimple mesmo E nos roteiristas Porque é tudo trouxa É quem produziu aquilo lá Porque os atores Atuaram muito bem E tudo mais É quem criou A quem roteirizou Aquilo lá tudo Que virou uma bagunça E as histórias Não estavam pegando As pessoas mais Principalmente na oitava temporada Então criou essa vibe De que depois que surgiram Essas comunidades Que ficou todo mundo Mais parado A culpa foi disso De The Walking Dead Ficar pior Não necessariamente Eu falo que tem um pouquinho De culpa justamente porque Se a gente for lembrar Eu sinceramente Preferiria a época Que eles ficavam Procurando suprimentos Que eles ficavam Vagando por aí Achavam lugares novos Acontecimentos novos Em vários locais Mas isso da série Faz parte de uma evolução Porque essa questão De catar suprimento É até um momento só Depois você acha Um local Para poder tentar Reconstruir tudo E é isso que está acontecendo Mas vamos lá Vai que destrói tudo E sai vagando aí de novo Eu acho muito impossível Mas nunca se sabe Coloque aí nos comentários Qual que é a sua opinião Eu sempre gosto muito de saber Eu gosto de ler Colocar nesses vídeos É isso aí né Então eu queria pedir Que você clicasse aí no like Que é muito importante E vai me ajudar demais Na divulgação Lembrando que eu selecionei Os melhores comentários aí Os mais relevantes Que eu achei Se o seu não apareceu Continue insistindo aí Que uma hora aparece Se inscreve aí no canal Para você não perder Nenhum vídeo que for passado aqui Que é vídeo quase todo dia Segue nas redes sociais Estão todas aí embaixo Na descrição E é isso aí Um abraço Fui